Fala meus nerdolas, meus tetolas, meus gordolas, tudo bom com vocês? Aqui é o Mafinha, este é mais um Ok Nerd, seu espaço para falar de cultura pop e cultura nerd. Hoje vamos falar do quê? É claro, do nosso querido Tony Isabella, o criador aí do Raio Negro, que está na sua cruzada contra os nerds de direita, racistas, fascistas, cistas e não sexistas. Vamos lá. O que o nosso querido Tony Isabella falou? O seguinte, o criador do Raio Negro, Tony Isabella, partilhou recentemente que irá trabalhar nas convenções de quadrinhos para conseguir o que ele considera os malucos, os doidinhos de direita e chutar eles das convenções. Isabella partilhou no seu Twitter, se eu estivesse em uma convenção e o meu stand é um lugar seguro para pessoas LGBTQI, HDTV ou qualquer pessoa que esteja assediada por esses malucos de extrema direita, venha para a minha mesa, vou fazer o melhor para obter esses malucos, esses nojentos arrancados da Comic Con, do evento no caso, nenhum evento deve ficar bem com esses creeps, creeps eu acho que é uma coisa assim meio tipo de rastejantes, eu também não sei, falta um B-Way aqui na minha vida, a gente fala nisso, não se esqueça, o link da B-Way está aqui embaixo, vai aprender inglês como, vai ficar passando vergonha que nem eu. Bom, eu vi aqui no Twitch do cara, e aí está aqui ele falando aqui, né, olha aqui, ah, nenhum evento deveria ter bem com esses idiotas, daí ele fala assim no próximo, né, encantado com a quantidade de pessoas que curtiram isso no Blue Sky Facebook. Alguém usa o Blue Sky? Tá bom, né, acho que pra eu, o Tony usa. Humilhado por ser elogiado por postá-lo. O que me pergunta é, onde estão os grandes nomes dos quadrinhos? Isso teria muito mais peso se nossos melhores e mais populares criadores de quadrinhos publicassem isso em seus vários locais. Bom, fora a brincadeira aqui, né, a piada, né, aí o Eric July aqui, ó, manda aqui, ó, Isabela não estranha por tentar fazer com que as pessoas sejam expulsas de convenções. Em julho de 2003 ele tentou que Eric July fosse expulso da San Diego Comic Con, o July, né, partilhou um post no Twitter anunciando que estaria no stand da CGC Comics às 12 p.m., né, o usuário do Twitter Check-in Circuit tentaria cancelar July rotulando como uma ofensa completamente cruel, duelo doloroso, intolerante para os convidados, aí ele faz aquilo, cara, e aí o Tony Isabela, né, é, é, falou assim, Jack Kirby daria um soco nele. Nada, cara, eu nunca, ô, Tony Isabela, realmente não conhecia o Jack Kirby. Jack Kirby, na época dele, ele podia ser liberal, né, ou esquerda nos Estados Unidos, mas hoje ele seria um conservador, né. É, vamos falar do, do, da questão aqui em si. A parada é o seguinte, rapaziada, isso aqui é uma piada, é engraçado a gente dar risada e tal, mas a real mesmo é que o John Candy genérico aí é um cara, é, fascista, essa é a real, porque o que que é o conceito de fascista, tá, é, o fascista é um cara que não tolera opiniões contrárias, né, quer dizer, não tolera posições políticas contrárias, pensamentos de mundo contrário, isso é fascismo, né, fascismo quando entrou no poder ele sufocou comunistas também, né, comunistas também não toleram posições contrárias, mas enfim, mas só pra ofender esses caras mais a gente fala fascista. Então o que acontece, ele não acha que é possível em um mundo que existam pessoas que pensam indiferentes dele, e ele se, é, amarra, né, nessa questão, é, identitária, que ele tá por uma boa causa, e você sabe, né, as grandes maldades da humanidade são feitas por pessoas que achavam que estavam fazendo bem, né, então, é, o que a gente vê no Tony Isabella é um retrato do que acontece, inclusive no Brasil, a gente viu isso acontecer com o nosso querido Joe Bennett, cara, o caso Joe Bennett é um caso pouco explorado, é, o Joe é meu amigo hoje, é uma honra pra mim ser amigo desse cara, mas além de, antes de ser meu amigo, eu era fã do Joe, e antes de ser fã até, é, eu sou uma pessoa muito, eu me considero uma pessoa bastante coerente, né, e o que fizeram com o Joe é um negócio inacreditável, eles, é, quase descobrir, destruir a carreira do Joe, é claro que ele é um gigante, então, inclusive, esses vermes conseguirem destruir a carreira dele, né, mas quase, eles tentaram destruir a carreira do Joe por uma coisa que é um absurdo, que foi aquele caso famoso que vocês conhecem, né, que ele fez os desenhos, e os caras associaram ele, né, no gibi do Hulk a antissemitismo, né, é, um tempo depois eu fui descobrir que o Joe nunca saiu de Anandewa, lá no Pará, tá, aonde Anandewa existe algum tipo de cultura antissemita, é claro, que no, 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 no momento que nós estamos, falar isso dá até risada, porque toda essa turminha, e eu tô de olho em vocês, hein, é porque eu não sou um cara malvado, porque se eu fosse um cara ruim, eu reunia o print de toda a galerinha que, é, cancelou o Joe e Bennett, é, postando contra Israel, e mostrava, ó, quem são os antissemitos são vocês, vocês são os antissemitos, o nosso querido Joe é um artista, tá, mas eu não vou entrar nisso, porque eu não, não quero, quero fazer isso, enfim, voltando, o Joe é um só exemplo de como esses caras são intolerantes com o pensamento alheio, o Tony Isabella é igual, é a mesma coisa lá fora e aqui, né, eles não conseguem conceber a possibilidade de pessoas terem pensamentos diferentes, e aí eles querem expurgar essas pessoas, esse pensamento é o pensamento de expurgo, o pensamento de expurgo, é claro, é, na última, é, é, estágio dele é levar pessoas a campo de concentração e a gulags, mas ele começa assim, ah, não podemos ter essas pessoas perto, porque essas pessoas pensam diferente de mim, é um absurdo, né, cara, se a gente dá risada porque ele é um gordo patético, mas é, é um negócio que é absurdo, é absurdo, este ano, tá, se Deus quiser, e Deus quer, nós teremos a nossa própria convenção, é, é, exatamente, Nerdau Lacom vem aí, não sei se esse é o nome, é, de verdade, mas eu vou chamar Nerdau Lacom, não posso contar mais detalhes, mas ela vai vir, tá, ela vai vir, a gente vai, é, fazer a nossa própria convenção, que a gente não tem espaço nas outras convenções, ninguém da CCXP vai chamar a gente, né, ninguém vai chamar, então a gente vai fazer pela gente mesmo, pode não ser um negócio super chique, quem sabe um dia, né, vai saber, um negócio super, né, pá, aquela coisa, mas vai ser uma convenção nerd de verdade, ou seja, falando de nerdice, não vai ter Paquita da Xuxa trans, gorda, não, não tem, assim, fazer um parênteses aqui, nunca tenha problema com Paquita trans, isso aí, pode ter, eu tô, ó, não tem problema, mas isso não seria utilizado como forma de sinalização de virtude, entendeu, se fosse uma parada natural, né, mas a gente sabe que eles usam isso aí pra sinalizar virtude, eles tão, tipo, com, né, um bandeirão dizendo assim, olha como somos diversos, né, mas enfim, não vai ter nada disso, não vai ter, não sei o que, vai ter cosplay de tamanho que as meninas quiserem fazer cosplay, quer colocar o maior cavado até o talo vai usar, os meninos vão querer usar, é, cosplay do que eles quiserem, eles podem fazer, tá, vamos tentar ter a liberdade massa possível mesmo nesse país que a liberdade não é um valor que as pessoas prezam muito, né, mas vamos tentar, né, é, e a gente vai fazer isso com, né, abertura pra todo mundo, se você é um comuninha, se você é esquerdinha, você, claro que pode ir lá também, ninguém vai te assediar, ninguém vai te maltratar, nada disso, tá, porque o que a gente preza é pela liberdade de pensamento, inclusive de pessoas que querem, no final do dia, colocar a gente no paredão, tá, ou, ou, ser nerd é ser livre, tá, você quando gosta de cultura pop, gosta de ficção, fantasia, você é livre porque você pode voar por todos esses mundos imaginários, entendeu, entendeu, se divertir com seus amigos lá, conversar horas, sair um pouco desse mundo que é bem complicado, entendeu, e é um espaço pra todos, ser nerd é a verdadeira diversidade, tá, porque os esquisitos, né, os estranhos, esses eram os nerds, o pessoal que era segregado, e a gente é nerd, a gente sabe o que que é ser segregado, a gente sabe o que que é ser escolhido, todo mundo aqui, principalmente a galera que, mais velha, como eu, cresceu nos anos 80, 90, sabe o que que é isso aí, entendeu, e não tinha marca de roupa, marca de comida, marca de comida é foda, empresa de comida, essas coisas aí, né, promovendo, né, a nossa causa, porra, a gente era tratado como, né, o cu do cachorro, era só bicuda, né, a gente era realmente nerd, é, se você não viu, é, o filme Nerds Contra Atacam, famosíssimo, né, aliás, tem muito nerd que usa, aí, o bordão do filme, e já se esqueceu que ser nerd faz tempo, né, mas enfim, e aí é o seguinte, é, ser nerd é isso aí, cara, e a gente é, é, hoje ser nerd, é, a palavra nerd perdeu a força, né, você fala nerd, né, é uma coisa super, né, elegante, legal, cu, sei lá como é que fala, por isso que a gente não, a gente chama de nerdola, que o nerdola, o nerdola é uma ofensa, então, o nerd era uma ofensa, sempre foi, nerd é ofensa, sempre foi, nerdola hoje é ofensa, então, exatamente, nós somos nerdolas, e os nerdolas aqui, os excluídos aqui, os censurados aqui, né, é, e que continuam gostando das coisas e reclamando, porque eu canso de falar pra vocês, ser nerdola é reclamar, é sentar numa mesa de bar e falar sobre Batman vs Superman e ficar puto e brigar com o amigo, entendeu, o cara de 40 anos brigando com o amigo de 40 anos por causa do bonequinho, do heróizinho, sim, isso é ser nerdola, e nós somos com muito orgulho, cara, e é por isso que a gente vai fazer a nossa, é, convenção, não sei a data, não sei quando, né, mas o dia vai sair, né, e todos, né, inclusive um cara como o Tony Isabella seriam bem-vindos, claro que ele nunca vai vir, né, porque, obviamente, ele tem nojo da, da, da gente, né, mas todos seriam bem-vindos, a gente não ter preconceito com ninguém, tá, porque, o que importa pra gente não é se você é negro, gay, trans, mulher, branco, rosa, amarelo, não interessa, não interessa que você celebre conosco as coisas que a gente gosta e que a gente compartilha, beleza, meus queridos amiguinhos, né, é, muito obrigado pela sua atenção aqui no meu canalzinho, eu espero que vocês estejam gostando desse meu formatinho de novo aqui, eu gosto muito de fazer esses vídeos comentando as notícias, tá, é, eu pensei muito em fazer como o resto da galera, né, de colocar edição, memezinho e tal, mas, cara, né, tipo, será, vou ficar igual a todo mundo? E eu comecei assim, por que que eu vou mudar, né, por que que eu vou mudar pra um jeito que eu não tenho, é, essa, sei lá, esse costume, né, mesmo porque eu não gosto de roteirizar nada, quando eu venho falar com vocês, eu falo aquilo que eu penso, né, não tem roteiro aqui escrito, nada, né, eu já tentei fazer, já fiz um roteiro, é uma merda pra mim, cara, porque na hora que eu tô falando eu mudo o pensamento e não sei o que, eu acho mais honesto com vocês assim, espero que vocês gostem, tá bom? É, agora, daqui a pouquinho, a gente vai meter um Ok Nerd, porque eu vou inverter hoje o 2822, meu outro canal, né, que eu falo sobre política, essas coisas assim, a gente vai fazer tarde, porque eu tenho uma entrevista legal lá, e o Ok Nerd eu vou fazer antes, né, então, daqui a pouquinho, fica de olho aí que a gente vai começar o Ok Nerd. Nerdola reclama, no caso, tá? É, então é isso, meus queridos, se inscreva no canal, dá aquele joinha, não esqueça que tem uns cursos aqui do nosso querido Jonas Bressan da B-Way, pra aprender a falar inglês e não passar vergonha, que nem aqui o seu amiguinho mafinho, tem outros cursos aí, tem o curso do nosso querido Peter Jordan também, pra você ter um canal de YouTube, tem outros cursos baratinhos, que eu me cadastrei lá, então, se você for no link, você me dá uma marrequinha, é baratinho mesmo, 15 reais, assim, uns negocinhos, pra você saber fazer edição no celular e pô, 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 beleza? Tamo junto, a gente volta, daqui a pouquinho, com o Nerdola reclama, um beijo a todos e, ui, falou!